Ai, 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 ai Essa, essa aqui é pras menina do Elipa Essa aqui é pras menina do Elipa Aquela que desce, aquela que pica Aquela que trava, trava, trava Na ponta da, na ponta da, na ponta da pica Na ponta da pica, na ponta da pica Na ponta da pica, pica Lutaria de verdade é no vale do Elipa Aquecimento brabo e elas começam fazendo assim Aquecimento brabo e elas começam fazendo assim Quica, quica olhando pra mim Senta, senta olhando pra mim Desce, desce olhando pra mim Sobe, sobe olhando pra mim Ela trava a buceta na ponta da pica Ela trava a buceta na ponta da pica Ai, 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 ai Aquela que trava, trava, trava Na ponta da, na ponta da, na ponta da pica Na ponta da pica, na ponta da pica Na ponta da pica, na ponta da pica, pica O taria de verdade é no baile do Enipa Aquecimento brabo e elas começam fazendo assim Aquecimento brabo e elas começam fazendo assim Fica, fica olhando pra mim, senta, senta olhando pra mim Desce, desce olhando pra mim, sobe, sobe olhando pra mim Ela trava, você tá na ponta da pica, na ponta da, na ponta da pica Ela trava, você tá na ponta da pica, na ponta da, na ponta da pica Acesse já, que tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original